E nesse fim de ano e época de férias escolares, o movimento nas BRs costuma aumentar. E para evitar acidentes, a Polícia Rodoviária Federal está desenvolvendo o trabalho de conscientização entre os motoristas. Chegam as datas festivas e os feriados prolongados e cresce o movimento nas rodovias, assim como o número de acidentes. A Polícia Rodoviária Federal começou nesta quarta-feira uma fiscalização temática, com a proposta de conscientizar motoristas quanto à importância da educação no trânsito. Nesta o foco são pedestres e veículos menores, como motocicletas. Ao longo da Operação Rodovida, que é a operação mais longa que a gente tem no Cano Landera e na UPRF, a nível nacional, ela foi iniciada dia 7 de dezembro e segue até 21 de fevereiro, englobando férias escolares, Natal, Ano Novo e Carnaval também. E ao longo desse todo o período a gente tem fiscalizações temáticas. E hoje a temática específica é para conscientizar tantos condutores de automóveis normal, como de veículos mais vulneráveis, como motos, ciclistas e pedestres, da vulnerabilidade maior desse tipo de condutor, desse tipo de usuário da rodovia, para que aquele maior saiba da sua responsabilidade com relação ao menor, para garantir a segurança, tanto com relação à integridade física, como a vida desses mais vulneráveis. Começou nesta quarta-feira também a Operação Ano Novo da Polícia Rodoviária Federal. As rodovias em Sergipe já estão bastante movimentadas, mas é importante ficar atento porque tem restrição para a circulação de veículos de carga. No dia 31 a gente tem essa restrição das 16 às 22 horas, no dia 1º, perdão, das 14 às 22. Nesses dois dias e horários, os condutores de veículos de carga, com dimensões excedentes, como bitrens e tipo cegunha, eles não podem circular nesses horários. E caso sejam flagrados, vão ser autuados, impedidos de circular, até que cesse o horário dessa restrição. Obrigado.